Tumba ombre, tumba ombre, aí Tumba ombre, tumba ombre, aí Me chamam a Tumba ombre, Tumba ombre, tumba ombre, Aí, me pôllera, que é Tumba ombre, Quando agarrou minha pôllera, todos os formam e lhe respondeu, Tumba ombre, tumba ombre, aí, me pôllera, que é Tumba ombre, Mi pôllera é panameña, Mi pôllera é Tumba ombre, Tumba ombre, tumba ombre, trae mi pôllera, que é Tumba ombre, E aí, me pôllera, que é Tumba ombre, E aí, me pôllera, que é Tumba ombre, Tumba ombre, tumba ombre, Tumba ombre, aí, me pôllera, que é Tumba ombre, Tumba ombre, tumba ombre, Aí, me pôllera, que é Tumba ombre, Leva aére desde li fidelity deچos, E um ramícete de flores, Tumba ombre, tumba ombre, Cae, mi pôllera, que é Tumba ombre, Quando baila a mi pôllera, todos os formam e lhe respondeu, Tumba ombre, tumba ombre, Cae, mi pôllera, que é Tumba ombre, Min pôllera é panameña, min pôllera é muicoteña, Tumba ombre, tumba, Cae, mi pôllera, que é Tumba ombre, Música Se deja, se deja, el hombre que no da se deja Se le arrancan las orejas, se mata y se despelleja Se deja, se deja, el hombre que no da se deja Me llama en la tumba hombre, el hombre que no da se deja Se deixa, se deixa, o homem que não dá se deixa Se deixa, se deixa, o homem que não dá se deixa Me estou sentindo cansada, isso não me está gostando Se deixa, se deixa, o homem que não dá se deixa Al homem que não dá nada, ao diabo se vai mandando Se deixa, se deixa, o homem que não dá se deixa Não há mal que dure cien anos, meu corpo que não resista Se deixa, se deixa, o homem que não dá se deixa Al homem que não dá nada, já para que se necessita Se deixa, se deixa, o homem que não dá se deixa